Então galera, nesse vídeo aqui eu vou estar tirando a dúvida, a dúvida não né, que está tendo um vídeo aí com títulos de polêmica sobre transmissão de efeito aí nesse vídeo em si eu vou explicar o que ocorre e o que realmente é transmissão de efeito no vídeo a bola vem girando, certo? Vamos supor, eu bati um efeito de 3 horas, a bola vem girando nesse sentido, certo? Após tocar na bola alvo, ao invés da bola alvo seguir o caminho reto, ela vai sair em diagonal, certo? De um lado ou de outro ela vai sair em diagonal, não vai pegar o percurso reto, tá? Isso aí não é transmissão de efeito, tá certo? Transmissão de efeito é uma outra coisa, isso aí é alteração no percurso da bola alvo, isso ocorre nos efeitos laterais, tá? Então altera a trajetória da bola alvo, não é transmissão de efeito Transmissão de efeito, o que é transmissão de efeito? Vamos lá Bati 3 horas aqui, a bola vai vir girando assim, correto? Então, transmissão de efeito, para ocorrer uma transmissão de efeito, a bola alvo teria que pegar o giro dessa, ou seja, teria que girar no próprio eixo Como essa está girando nesse sentido, após tocar na bola alvo, a bola alvo deveria girar nesse sentido E prosseguir girando, girando no próprio eixo Isso é transmissão de efeito, isso seria transmissão de efeito, tá? É a bola girar no próprio eixo, devido ao giro da branca, certo? Isso não ocorre, o que ocorre é alteração na trajetória da bola alvo, tá? Se vocês repararem, inclusive tem câmera lenta no vídeo, podem ver que a bola anda assim Ela não pega em giro no próprio eixo, ela não vai nesse sentido assim Ela vai girando assim Simplesmente porque houve um desvio, desvio de trajetória e não transferência de efeito A transferência de efeito, a bola teria que girar no próprio eixo Correto? Então é isso No vídeo em questão de polêmica sobre transmissão de efeito, não tem polêmica alguma É simplesmente alteração na trajetória da bola alvo Transferência de efeito, a bola teria que girar no próprio eixo Certo? Espero que tenha tirado a dúvida sobre o que é transmissão de efeito A bola alvo, pegar o mesmo giro da branca, tá? E alteração de trajetória, que é o que ocorre Tá bom? É, pra deixar mais claro, vamos supor, um efeito meio dia A branca tá girando assim, nesse sentido Então se houvesse transmissão de efeito, a bola alvo giraria nesse sentido Tá? Ela giraria nesse sentido aqui E não é o que ocorre Você vai bater meio dia, a bola alvo vai girar nesse sentido Então, não é transmissão de efeito Então, não é assim, nesse sentido Dizendo o que a bola alvo vai girar no próprio E aí Tenta isso E aí Obrigado.